Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez é o episódio 159 de Inuyasha. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque Sango e Kohaku estão meio que se encarando, né? Então eu quero muito ver como que vai acontecer isso. Já falei pra vocês, eu quero muito ver como que a mangaka vai fazer no sentido do Kohaku e da Kagura. Eu quero muito ver o que ela vai fazer com esses dois. Eles vão morrer? Eles vão sobreviver? Porque assim, eles estão numa situação onde Kohaku precisa do fragmento da joia pra sobreviver. Se tirar esse fragmento, ele morre. Mas, pode ser que tenha algum jeito dele sobreviver sem o fragmento, porque assim, que o fragmento da joia vai ser retirado dele, isso eu acho que vai, porque precisa-se da joia de quatro almas completa pra criar toda uma história, todo um drama que nós conseguimos fazer com que a joia voltasse ao normal e tal. Eu acho que isso vai acontecer. Agora é, ele vai morrer? Ele não vai morrer? Fica essa dúvida. Mesma coisa com a Kagura. Ela tá presa ao Naraki, ela quer se soltar do Naraki, ela quer ser livre como o vento, igual ela sempre fala. Ela vai conseguir? Ela não vai conseguir? Ela vai morrer tentando? Eu quero muito ver o que vai acontecer com esses dois personagens em específico. Vamos ver tudo direitinho aqui nesse episódio. Mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, que vocês me ajudam bastante. Meta de 100 mil inscritos para começar a não assistir o OPC. E também, se você quiser, é claro, se torna membro aqui no canal. Fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo, fechou? E também, claro, seja muito bem-vindo às minhas lives toda segunda e sexta, às 3 horas da tarde. Lá na roxinha, o link tá tudo aqui na descrição, beleza? Sem relação, para lá, para o React. A Sangon quer matar ele? Ela não tá nem aí? Ah, tá. Ela quer destruir a caixa primeiro. Tá, entendi. Então, mas eles não estão indo para a árvore? Isso não é bom? É uma metáfora? Tipo, para ir para o céu, para se purificar? Literalmente? Ai. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai. Qual é? Tira, 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 tira. Tira, tira. Vai, Nuiashi, tira isso aí. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. E aí? Vai cortar os seus aninhos? Prepara esse chacolanchi. Minha, chão, o seu pireira do vento. Chão, o seu pireira do vento. Chão, o seu pireira, se corte a árvore. Quem eu já senti isso, seu pirário? Lúdia! Tem que tirar... Chão, o seu pireira? Tem que tirar as mesmas. Muitas. E muitas pessoas morreram. Isso. Por que você e sua turma sempre se preocupam tanto com os seres humanos? Se quiser, eu posso acabar também com as pessoas que nem vão fazer para que você fique mais andado. Ela quis que atacasse ela. Quando encontrar o pior, diga isso a ela. Enquanto continuar escapando de Mara, coisas terríveis acontecerão. nascer das mesmas. Tira! Tira! Olha só, Gontu, os atos estão muito esquisitos. Não parece que isso está sendo usado do barco. Ah não, não pode ser que o vento especial esteja para dentro à porta. Como assim? Precisamos eliminar esses iogais. Boa, e o pior é que elas estão, eles estão correndo um risco aí, né, porque os ratos podem muito bem olhar e falar, nossa, dois humanos aqui, vamos comer, humanos naquelas, né, porque o Shippo é Yokai, mais duas, dois seres vivos. Buraco do veito! Aspirador! Corrako! E freio nisso! Se ele for destruído, os ratos desaparecem! Então... Pô, Corrako podia fingir, igual eu falei, velho. Não deixe não ficar perto do bebê que tem o coração do Larraque. Finge que o negócio, sei lá, soltou todas as costas, tipo, nossa, putz, nossa, caiu, olha só, estourou a alça. Buraco! Se saiga! Mas a árvore já não tá fazendo efeito, já, mas... Ai, não, mesmo rato tá mais subindo pela árvore sagrada, é porque a árvore secou. Olha, ele não vai atacar! É, lá, foi o que eu falei, ó. Quero me dar a manhã, amor! Esses ratos só se duplicam! Limpia, uma pedaqueia, praga! De novo, transporte-se! Precisamos sair daqui, rata! Vamos fugir? Um pedido já não serve mais. É melhor procurarmos o lixo. Tá legal! Fugada! Isso é terrível! Os caras voltaram a correr em várias direções. Como é que é? Não pode voar mais rápido que todos. Vamos! Segura! Como é hoje? Destrua o lixo! Abora! Será que você não vê, Buraco? Você também vai acabar virando comida pra esses ratos! As ordens do Naraque são protegendo o lixo. Custa encostar. Corrado! Reaja, por favor! Corrado! 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 Somada virada, nos ratos vou te demorar! Né, e você? Corrado! Ô, louco! Puta, é óbvio que tem uma barreira. É óbvio que tem uma barreira. Eles nunca fazem as coisas sem uma barreira. Precisa do Inuyasha. Nossa, até na Kirara. Os ratos já devem estar comendo eles. Os ratos já devem estar cavando já a pele deles. Você vai, chupou, peida pra você. Você vai? Ai, Kirara. Ah, se eu parar o braço dentro da minha mão, eu vou ando super a seu coio, irmão Nero. Usa a ferida do vento ali, ó. Usa a ferida do vento ali. Pera, é a flecha da Kiryu? Vai, destrói, destrói. Rápido, 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 rápido. Boa. Estalo. Pronto, pode descer já. Eu imaginei, a Gomi não tava rápida. Ela não tinha chegado a tempo. E veio de uma direção contrária deles, então. Então... Está gravemente ferida. Será que no... Será que no mangá aparecem eles todos comidos, assim, todos, pedaços faltando e tal? Porque aqui, claramente, já deve ser uma sensação... Uma sensação, ó. Uma... Um episódio censurado. Então, eles não vão fazer coisas assim, mas... Eu imagino, tipo, no mangá, ela toda carcomida, assim, ó. Toda... Falta um pedaço. Alguém destrói as abelhinhas ali, velho? Pelo amor de Deus. Destrói essas abelhas! Nossa, tinha muitos, não ia ter como, não. Esse é outro problema, né? Ah, eu já contou assim. Calma, é, amigo? O que você pensou aí? Aitora também. Aitora também. Oh, coitada da Kirara Oh, tá enfaixada também a Kirara ali É, mas o que mais doeu nela foi ver o Korrako envolvido com o nicho dos ratos Ei, Sambu, está tudo bem com você? Não perdoarei Korrako pelo crime que cometeu Não, Sambu Muitas aldeias ficaram destruídas por culpa dele E não é só isso É que aí não era ele, né? Não perdoe Não perdoe Não perdoe Eu quero fazer isso Korrako Ele acabou na vida de muitas pessoas quando o palácio foi atacado Nossa, música bonita, né? Eu sei que são ordens do Naraque Mas jamais vou perdoar os maldares que ele cometeu Eu preciso detê-lo Mas quando foi atacado por esses ratos Senti uma profunda tristeza Por isso decidi salvá-lo Para me sentir mais tranquila Ele é meu irmão Ele é meu irmão e eu não posso odiá-lo Sambu Você está certa Não é preciso odiar o seu irmão Eu não sei o que fazer agora Por que agora você está arrependida por ter protegido o Korrako? Eu não sei Mas me arrependeria se tivesse feito o contrário Ele é um monjo, né? Ele é um monjo, né? Essas coisas é... É bom ele falar É bom ele falar Naraque Como pode fazer tudo isso só para me desafiar? Como pode fazer tudo isso só para me desafiar? Música Música Pô, ela cortou... A mecha dela ali A mecha dela faz maior diferença lá, ó MM O que que tem esconderijo que eu não entendi? Não entendi, buguei. E outro episódio? Aqui é aquele que tá marcando aqui, mas vai marcar no próprio YouTube. 17 minutos de episódio? 17 não, né? Porque se você parar pra pensar que eu falei um pouquinho lá no começo. 15 minutos de episódio? Ué. Entendi. Entendi. Estranho. Enfim. Eu não tenho muito o que falar, porque meio que foi uma conclusão só de tudo que aconteceu. Eu já imaginei que ia acontecer desse jeito. Tipo, eles iam conseguir derrotar os ratos e tal. Tipo, deu no mesmo. Deu sempre no mesmo. O Koraku vai, foge e tal. Tipo, deu no mesmo. Só o que me surpreendeu nesse episódio todo foi a Kiyo ajudar de novo, né? Eu achei que ia a Gomi que ia ajudar. Ou que o próprio Inuyasha ia quebrar a barreira ali do nicho e destruir. Mas a Kiyo ajudou. Interessante. Ela apareceu de novo pra ajudar, né? Ela tá sendo mais participativa agora, né? Ela não tá sendo, tipo... Igual ela tava antes de, tipo... Ela aparece e tenta fazer do jeito dela. Ela tá agora ajudando. Tipo... Né? É... Só não sei o que ela fez aí no final. Eu não entendi muito bem. Ela te cortou a mecha. Com certeza a mecha tinha alguma energia positiva ali pra proteger. Enfim, não sei. E pediu pras criancinhas fazerem alguma coisa que eu também não entendi. Mas, enfim. Alguma coisa de esconderijo e tal. Enfim. Vamos ver se vai acontecer no próximo episódio. Aí sim eu entendo mais. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.